Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho de novo aqui com Comprinhas da Marisa. No último vídeo de Comprinhas da Marisa, eu falei pra vocês que iam chegar mais coisas, mas eu já quis gravar aquele vídeo pra você que quer comprar, como eu. Eu sempre vou em vídeos recentes, né? Eu vou no YouTube, clico em vídeos de Comprinhas da Marisa e coloco sempre recentes ali, última semana, último mês, e gosto de ver algo que me interessa, que a pessoa tá mostrando ali, que é recente, eu vou no site e vejo se tem ainda, e é bem bacana a gente ter uma ideia, né? Olhar, assim, o produto na mão da pessoa é outra coisa, né? Então, eu gosto muito de vídeos assim. Então, gravei aquela primeira, aquele primeiro lote que chegou, né? Das minhas coisas, e agora é o segundo lotezinho, veio nessa sacolinha aqui, Marisa, gente, é muito bom comprar lá. Pra você que nunca comprou em sites assim, a Marisa é um site bem legal, os preços são bem bacanas, e eu gosto de comprar lá, e acho, assim, as promoções bem legais. Vou começar mostrando pra vocês, gente, essas, esse trio aqui de meias pretas, gente, pra comprar meia preta pra homem é uma benção. É meia preta pra aqueles, né? Preta. Então, eu achei o preço muito bom dessa meia, acho que foi R$ 23,00 alguma coisa. Deixa eu ver aqui na nota, aí eu falo pra vocês certinho, mas foi um preço muito bom. Eu achei, assim, um preço excelente. Olha aqui o kit de meias. Gente, não foi, deixa eu ver, R$ 20,00. Foi R$ 20,08. As três meias. Não saiu nem R$ 10,00 cada uma. E eu pensei assim, vai chegar umas meias meias feias, né? Vai ser muito boa, não. Vai ser umas meias fininhas. Gente, mas são meias excelentes. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem a qualidade dessas meias. Ó, são meias lá no site. Meia, cano curto. Ó, Marisa, gente. É da Marisa, porque a Marisa também tem a marca ali, sapatos, calçados. Algumas roupas também tem a própria marca Marisa, olha. Então, essas meias são da Marisa. Olha que qualidade, gente. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha isso. Ó, não é transparente, não. Meia grossa, gente. Olha isso. Olha que meia boa. Assim, parece um pouquinho aqui, mas não é nada... Ó, não. Ó, tá vendo? Ela não é transparente. Só aqui em cima, mas aqui embaixo, olha. Bem feupuda. Olha que meia boa. Olha que maravilha de meia, gente. Amei essa meia pra tênis. Olha o punho. Muito bem costuradinho. Perfeito. Eu achei esse preço muito legal. E... Três pares. Ó, um, dois, três. Gente, deixa eu clarear um pouquinho aqui, que essa luz... Eu tô gravando com a luz do sol e o sol tá entardecendo aqui, o sol vai baixando e a luz vai sumindo, gente. Pronto. E, então, três. Três meias por vinte reais. Aí, eu comprei lá também. Vem tudo no saquinho, gente. Olha, tudo bem arrumadinho, tudo bonitinho. Comprei essa camiseta pro meu filho, olha. Achei essa camiseta bem linda. Eu comprei no GG, achando que ia ser pequena. Não, desculpa, gente. Comprei no G, achando que ela ia ser um tamanho bom. Achei grande, sabe? Mas ele gosta de camisetão, então... Mas é bem boa. Achei ela mais largona, sabe? Achei que ia ser um G um pouquinho mais justo. Mas não é não. O G é grandão. E essa camiseta tava um preço muito bom lá. E de um tecido ótimo, gente. Olha, algodão mesmo. 100% algodão. Camiseta maravilhosa. Muito bonita. O puinho aqui, muito bem feito, olha. Maravilhosa. Essa camiseta, eu paguei... Deixa eu ver. Paguei super baratinho também dessa camiseta. Olha, essa camiseta, eu paguei dela vinte e dois reais e vinte e quatro centavos, gente. Vinte e dois reais, gente. Pensa. Vinte e dois reais. O que você compra com vinte e dois reais? E uma qualidade excelente. E vou mostrar pra vocês mais uma camiseta que eu comprei lá. Essa eu já comprei pro meu marido, olha. Vem tudo no saquinho, gente. Maravilhosa, assim. Muito bem feitinha. E as camisetas... Essa daqui, deixa eu ver. Não é. Essa é Costa Rica. Mas tem as marcas da Marisa também. Ah, essa também é Costa Rica, olha. Se vocês quiserem pesquisar lá. Essa também, eu paguei vinte e dois e alguma coisa. Deixa eu ver. Se foi vinte e dois também. Sim. Então, essa eu paguei vinte e três reais, gente. Um real a mais. Essa daqui. Meu marido não gosta de muita... Muita estampa, muita coiseira. Eu não sei não ainda se ele não vai gostar disso daqui. Mas eu acho que é bem basiquinha. Tudo cinza, né? Ele é bem básico mesmo, sabe? Se não tivesse nada aqui, que ainda ele preferia. Mas essa daqui que tava na promoção e foi a mais, assim... A menos cheguei que eu achei lá no site. Então, eu comprei ela. Não tem nada nas costas, desenho nada. E algodão também. E um cinza, olha. Super boa, comprida, gente. A outra também é comprida, olha. Pra quem é alto e não gosta de blusa agarradinha... Porque tem algumas camisetas, né? Que são mais curtas. Tem pessoas que curtem. Mas nem meu filho, nem meu marido curte camiseta curta. Eles não gostam, sabe? Então, perfeita. Vinte e dois reais, gente. Vinte e dois reais e vinte e três. Olha isso. Uma camiseta. Aí, também comprei esse top lá. Eu gosto muito de top, gente. Pra... Tipo assim, blusa. Eu vou usar alguma blusa que vai aparecer alcinha. Que vai dar uma... Tipo essa blusa que eu tô aqui. Isso aqui é um topinho, olha. Não é um sutiã, gente. É um top, olha. Então, você... A blusa pode até aparecer que não fica feio, né? Com aquele sutiã, assim... Com aquela alça marrom esquisita. Fica muito feio. Eu não gosto que aparece, sabe? Que fica aparecendo na roupa. Então, eu tenho vários tops. E de várias cores, alcinha. Pra combinar com a roupa. Esse daqui, olha. É preto. Que combina com quase toda a roupa, né? Mesmo que a cor seja diferente. Igual essa blusa que eu tô aqui, olha. É uma batinha. Mesmo que apareça, não fica aquela coisa feia, berrante. Porque é um top. Então, eu comprei ele. As pessoas usam também pra ginástica, né? Pra fazer ginástica. Pra ir pra academia. Mas eu uso, geralmente, pra isso. Pra ficar... Pra usar por baixo de uma outra roupa. E eu gostei muito. E também, quando eu vou caminhar, também uso top. Também. Mas, eu gosto muito de top, assim, pra isso. Um tecido muito bom, gente. Eu comprei o G. Mas, eu poderia ter comprado o M. Olha que eu tenho aqui, busto um pouco grande, né? Mas, mesmo assim, eu achei ela grande. Porque o top, eu gosto ele mais pequenininho. Eu achei uma numeração grande, sabe? Achei que tá quase com cara de GG aqui, sabe? Mas, vai dar certo, né? Não vai servir bem. Mas, eu gosto dele um pouquinho menor. Mas, gostei. Mesmo assim, se você for comprar esse top e você usa G, pode comprar o M, viu, gente? Que não tem o busto muito grande, né? Dá pra comprar o M. Olha só, ele tem essa telinha aqui embaixo. Mas, pra decoração, né? Pra ficar bonitinha a hora que a pessoa usa. Mas, eu não vou usar assim, aparecendo, né? Eu não vou usar o top. Ó, ele tem essa partinha bonitinha. Se você usar uma polusa um pouquinho mais decotada, que apareça, fica bonito também. Eu gostei bastante desse top. E também estava na promoção. Tudo que eu comprei lá na Marisa estava na promoção, gente. Esse top, eu paguei dele R$24,88. Gente, R$25,00 eu paguei desse top. R$25,00, gente. Olha, e um top de excelente qualidade. Um excelente tecido. Amei demais. E também, comprei lá uma calça pra caminhar. Eu faço caminhada e as minhas calças... Tô dando uma renovada, porque você vai caminhando, a calça vai acabando. Vai ficando feia essas calças desse tecido, né? Então, eu comprei essa daqui da Sauari, olha. De R$69,90, ele estava R$30,00 e alguma coisa. Eu vou olhar e já vou falar pra vocês. É aquela calça mais curtinha, sabe? O pessoal aqui no interior fala calça pescador. Então, essa mais curtinha assim. Ela tem esse negocinho aqui atrás, detalhezinho. E na perna atrás, ela tem isso aqui, ó. Tá vendo? Mais transparentinho. Mas é lá embaixo, né? Tá vendo? É bem aqui embaixo, bem discreto. Gostei muito dessa calça. Cintura alta, olha. Tá vendo? Não é aquela cintura muito alta, mas também não é baixa. Gostei bastante. E o tecido não é transparente de jeito nenhum, gente. Olha aqui, ó. Um tecido, pelo jeito, muito bom. Gostei demais dessa calça. E eu vou falar pra vocês o preço dela. Eu achei um preço também muito bacana. Sauari é uma marca um pouquinho mais cara, né? E eu acabei conseguindo por um preço bem legal. Deixa eu ver aqui. Top tênis. Meia. Gente, mas cadê a... Aqui. Os shorts. Trinta e... Deixa eu ver. Trinta e um reais e noventa centavos. Gente, não é nem trinta e dois reais. E ele era de setenta e nove, noventa. Uma coisa assim. E eu comprei nesse valor. Achei o preço bem bacana. Agora, por último, eu vou mostrar pra vocês o tênis da Topper, gente. Esse tênis é maravilhoso. Eu comprei com o meu filho pra caminhar também. O tênis dele deu um probleminha. E ele tava caminhando de chinelo. Verdade, gente. Então, eu falei, não. Voltei aqui comprar um tênis bem bom, assim. Ele não gosta de tênis com salto meio mais alto, assim, sabe? Que ele torce, sabe? Ele não gosta. Ele gosta de tênis bem rasteirão. Então, eu comprei esse aqui, tipo de futsal da Topper. E a Topper, eu paguei também um preço maravilhoso. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente não corre. Não tem aquele negócio de impacto, né? É caminhada normal que a gente faz. Então, não precisa ter aquele amortecedor. Aquelas coisas todas aqui. Gente, olha que tênis bom. Eu comprei esse tênis. Ele é pesudo, gente. Tem um pé grandão. Ele usa 44. Ele é grandão, ó. Olha o tamanho do tênis, gente. Esse tênis da Topper, eu achei ele um preço incrível. E ele, olha, é bem fofiadinho aqui. Olha, é bem... Tá vendo? Olha como ele é mole, gente. Olha isso. É tipo uma borracha. Olha que delícia de tênis, gente. Olha isso. Aqui é preto também. Tinha um lá, branco aqui embaixo. Falei, não, senhora. A gente caminha em, assim, um lugar, assim, que é terra, sabe? Então, de maneira nenhuma, eu ia comprar um com solado branco. Então, peguei esse preto. Ele gostou. Olha só. Ele é todo de corinho aqui. Essa parte aqui, que é tecido, também é preto. Dentro é preto. Amei, gente. Esse daqui é o modelo da Topper. É o tênis Topper Dominator 3. Esse daqui, ó. Não vai dar pra vocês verem aí. Mas é Dominator 3. Se vocês, qualquer dúvida que vocês quiserem, comenta aí embaixo. Pergunta pra mim que eu respondo pra vocês. É tipo aqueles tênis de futsal, sabe? É tênis de futsal, né? Olha aqui. É futebol nosso de todo dia, olha. É tipo uma chuteira, mas não tem a parte aqui de baixo. Mas é um tênis, olha. Dá pra usar tranquilamente como tênis. E muito confortável. Gente, olha isso. Olha esse tênis. Encantada com ele. Amei de paixão e bem confortável. Meu filho vai amar. E esse tênis aqui, eu paguei ele. Aliás, eu paguei dele, né? Precinho bem bacana também. R$116,00, gente. Paguei R$116,00 do tênis. Eu achei preço ótimo. Achei bem bacana. Achei bem resistente. Pra trilha, né? Pra andar no mato mesmo. Pra andar na terra. Eu achei muito legal. Ele tem aqui antiderrapante. Maravilhoso. Gostei demais. E essa, gente, foram as minhas comprinhas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de tipos de vídeos assim, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Que aí vocês recebem todas as notificações dos vídeos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.